Está chegando também o Auxílio Brasil, que é a reformulação do Bolsa Família. Havia falta de dinheiro, Marco Antônio, havia falta de acordo político para isso. Tudo resolvido agora? Vai pagar realmente os R$ 400 para as famílias carentes? É com você. Olha, Almir, foi resolvida a situação, né? A expectativa é que o Auxílio Brasil, que vem para substituir o Bolsa Família, comece a ser pago no próximo mês, mês de novembro. Hoje, com o Bolsa Família em vigência, tem família que recebe menos de R$ 100, mas tem aquelas que também chegam a receber até mais do que R$ 500 por mês. A ideia do governo federal agora é que nenhuma família receba menos de R$ 400 em 2022. O número também de contemplados vai aumentar. Sai de 14 milhões e 700 mil famílias e passa para 16 milhões e 900 mil. Somente esse aumento no número de famílias beneficiadas já gera um impacto extra de R$ 12 bilhões, passando de R$ 35 para R$ 47. E essa ideia do governo em criar o valor mínimo de R$ 400 por mês para cada família em 2022 gera um impacto que pode chegar a R$ 40 bilhões. Para isso, seria necessário também uma licença para estourar o teto dos gastos e, para isso, o Ministério da Economia já trabalha a hipótese de conseguir uma liberação para, no mínimo, R$ 30 bilhões excedentes em 2022. Volto com vocês. Ok, Marco Antônio, muito obrigado. Que bom que vai sair, né? As famílias carentes, né, Luciano, estão precisando demais da conta de ajuda para sobreviver. Como, ainda mais com tantos e tantos reajustes.